Olá taurinos do meu coração, sejam todos bem-vindos, taurinos e taurinas, vamos ver quais são as energias para carreiras e finanças? Eu estou atrasada, mas a gente tarda, mas não falha, vamos ver, tá bom? Pode ser que a iluminação fique muito boa, porque nós já estamos de noite e infelizmente foi o que deu para fazer, né? A gente faz do jeito que dá, o importante é fazer. Como disse, uma grande frase aí de alguém que me incentiva muito melhor feito do que perfeito, então vamos que vamos. O importante é foco na mensagem. Vamos lá, touro, ver quais são as energias para carreiras e finanças para essa semana. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão aos inscritos no canal, sejam sempre muito bem-vindos, é uma satisfação compartilhar energia com todos vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha compartilhar dessa energia também, venha aumentar essa egrégora, tá certo? Vamos ver quais são as energias para touro. Assim, né? Tá. A lua, nove de paus, rainha de espadas, a lua de novo, as de espadas, três de copas. Gostaria de indicar aqui o cantinho da Wem Carla, o canal cantinho da Wem Carla, um canal de baralho também, tá? Eu acho que é baralho cigano, se eu não me engano, eu assisti o vídeo dela, mas não prestei muita atenção, tá gente? Desculpa. Faz parte, a gente fica numa correria danada, né? Mas é cantinho da mãe Carla, tá? Ela vem da egrégora da Umbanda, é muito bacana o canal dela, super respeitado, vale a pena conferir, tá certo? Carla, um beijo pra você, e a gente faz essas indicações aqui do grupo Semeando Estrelas, que é um grupo de tarólogos que se unem em prol da expansão da egrégora, né? Porque vale a pena você, que gosta de tarô, que gosta de cartas ciganas, se comunicar, expandir, né? As suas opções, pra que você tenha cada vez acesso a cada vez mais informações, isso é muito bacana. Vamos lá, Tô, vamos ver quais são os recados aqui dos guias e mentores, dos taurinos. Ui! Semana de romper ilusões, né? Uma semana de amadurecer o raciocínio a respeito de questões aí de trabalho e finanças. É uma semana de grande mudança, tá? Algum acontecimento, algum acontecimento que aparentemente vai deixar vocês aí um tanto quanto desesperados, ansiosos, angustiados. Algum acontecimento nesse sentido vem trazendo a quebra dessas ilusões a respeito da sua vida de carreira e finanças. Fazendo com que você perceba a possibilidade, as possibilidades à sua volta. E veja a coisa com a realidade verdadeira, né? Porque aqui me traz muita ilusão a respeito da vida financeira e de carreira. Pode ser que você traga aí algumas questões, né? Deixa eu ver que as questões são essas. Pode ser questões aí a respeito de idealizar demais o trabalho, tá? A carreira. Que é assim, gente. Não tem problema nenhum em você idealizar aquilo que você quer pra você. Claro que não, né? Inclusive é assim que a lei da atração funciona. Porém, é importante perceber que você idealizar, estar no topo da sua cadeia alimentar, né? Estar no topo da sua carreira, do seu... Chegar ao auge das suas finanças, né? Trazer uma estrutura na vida, concretizar os seus sonhos. Esse ideal, gente, tem um caminho a ser percorrido. Porque às vezes a gente se sente frustrado, coloca peso na vida, se sente insatisfeito. Por quê? Porque a gente não está no ideal, entende? Então, assim, não estar no ideal não é o problema. O problema é você querer estar no ideal de um dia pro outro. Entenda que existe um percurso. E esse percurso se faz muito importante pra que você construa bases sólidas, tá? Pra alcançar tudo o que você deseja. Então, existe um acontecimento aí. Pode ser que você venha aí com essa ilusão. Receba propostas aí lá pro meio da semana. Mas ainda continue meio assim, sem saber muito. E aí vem algum tipo de acontecimento aí. Algum aborrecimento em algum evento social. Que pode ser evento de trabalho. Pode ser um happy hour. Pode ser questões aí. Saindo com grupos e pode ser ter pessoas do seu trabalho. Mas pode ser algum acontecimento que vem mudar. Trazer uma mudança, uma transformação. Desfazendo essa ilusão de que vocês... Essa insatisfação, esse cansaço é porque vocês estão querendo um passe de mágica. Entende? Cair na realidade. Qual que é a melhor queda? Cair em si, né? Então, é bem isso que acontece aqui. Algum acontecimento que aparentemente vem trazer muita angústia, muito desconforto, muita chateação. É uma coisa que vem fazer vocês caírem na realidade. Qual que é a realidade? A realidade é ótima. Né? No final, vocês percebem aí que a realidade é boa. Que existem oportunidades. Existem grandes chances de concretizar tudo o que vocês desejam. E para algumas pessoas, de fato, concretizando aquilo que se deseja. Então, aprenda a confiar na sua intuição, respira, tira essas ilusões da cabeça e se mantém firme e forte, tá? Porque tudo que acontece aí que você acha que é ruim, na verdade, vem para te despertar para a realidade da vida. E a realidade da vida é muito melhor do que você imagina, tá? Apenas liberte-se da expectativa de querer estar no topo de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro, que eu digo, gente, pode ser um ano, dois anos, né? É cansativo, tem muita gente que abre empresa e acha que no primeiro ano a coisa já se concretiza. Então, assim, dá uma olhadinha, uma pesquisadinha. Os grandes estudos falam que são pelo menos três, quatro anos para que você comece a estabilizar no negócio. Então, a coisa tem que ser passo a passo, dia a dia, construindo bases sólidas para que você não perca tudo aquilo que você está construindo. Para que você não desista de tudo aquilo que você está construindo. Porque se você foca sempre lá no ideal, no topo, você desanima. O caminho é longo, mas ele pode ser prazeroso, entende? Ele não precisa ser pesado. O que pesa é justamente querer estar lá no topo. Então, assim, coloque o topo como ideal, mas construa o passo a passo para que você veja o seu sucesso dia a dia, para que você fique cada vez mais feliz, mais satisfeito com você, entende? E aí você consegue se libertar desse peso que você traz, por não estar no ideal ainda. Eu sinto uma chateação muito grande a respeito desse problema aqui. Calma, respira. É só uma mudança de ponto de vista que traz uma grande leveza à sua vida. Tá certo? Então é isso, taurinhos do meu coração. Beijinhos, ótima semana. Deixe seu like, seu comentário. Esse paz muito importante. Eu fico muito, muito feliz. Tá bom? Ótima semana a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.